bom dia pessoal meu nome é Thomas e eu vou fazer mais um vídeo hoje aqui para vocês que eu fiz um esses dias as duas semanas e eu recebi algumas críticas a respeito de eu falei que fazia quatro mil reais por mês né que é tranquilo de fazer na Uber e um pessoal me criticou outros elogiar acharam bacana mas eu respeito e entendo né quem não consegue tal existe uma estratégia uma técnica para fazer isso aí né não é simples chegar e fazer e tal porque eu demorei eu tô há nove meses na Uber e é só agora que eu tô conseguindo fazer isso aí né com com tranquilidade com disciplina então tem um jeito para se fazer o certo e eu quero mostrar para você semana a semana aqui para comprovar tudo que eu falei tá pessoal então muito bem deixa eu liberar a tela aqui eu tô gravando com outro celular para vocês poder ver mas não é essa tela que tá aí né bom só para mostrar para vocês falar para vocês hoje é dia 26 de agosto agora são são dez e meia da manhã eu acabei de chegar eu comecei a sete da noite de ontem e a sete da noite e cheguei agora a oito e meia da manhã aí tomei um cafezinho e decidi vir gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês tá agora é dez e meia tá ali no relógio do carro dez e meia eu trabalhei umas 13 horas essa noite tá mas então enfim é bom não teve nenhum nenhum ocorrência de problema foi uma noite muito boa não de dinheiro deu trezentos e e trinta reais mais ou menos de ganho né nessas 13 horas e aí eu gastei uns oitenta noventa de gasolina me sobrou uns duzentos e quarenta reais porque eu consegui economizar bastante gasolina dei bastante sorte peguei uma corrida para lá para o Guajuviras e de lá eu vim vim com outra cheguei em Porto Alegre peguei outra fui lá para o Belém novo e do Belém novo eu consegui vim com outra até ali o Aparício Borges então me deu uns cem reais só numa ida e volta assim ficou bem legal me encheu a noite e eu gastei muito pouca gasolina então deu bastante lucro e eu não tive problema com passageiros geralmente na sexta e no sábado dá bastante incidência de de gente vomitando e dando problema e acabou não eu não tive nenhum problema olha o máximo que eu tive foi umas moças que queriam subir no carro eu não deixei porque uma tava muito bêbada e a outra tava jogada na sarjeta com não sabia se era cerveja se era mijo o que que era escorria do do lado vestido dela né alguma coisa e ela ia molhar todo carro eu tive que cancelar embora e um gay que foi aqui que mandou mensagem depois que eu aceitei a corrida perguntando se se eu queria um boquete tal 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 eu tive que cancelar também né oferecendo um valor um valor extremamente baixo né mas tudo bem só esses dois fatos aí mas foi tudo bem foi uma ótima noite geralmente sexta e sábado sempre tu tem problema aí tive uma suposta tentativa de assalto mas eu evitei também mas foi uma suposta não é confirmado mas foi bem tranquilo tudo certinho tá mas eu quero quero comprovar pra vocês agora como que eu ganho quatro mil eu ganho sempre dois terços do que é produzido bruto então se eu fiz mil e quinhentos reais quinhentos reais é do combustível e mil é meu líquido né é assim que funciona e vai funcionar pra vocês se a gasolina na cidade vocês foram até quatro reais até quatro que aqui na minha cidade é até quatro reais então até quatro reais vai bater certo a conta tá então vou mostrar pra vocês aqui que essa tela que tá de dezembro na verdade agora eu vou abrir vou mostrar pra vocês só um pouquinho pessoal tá ruim aqui tô dentro do carro mostrar pra vocês a tela atual então vamos ver aqui só um pouquinho pessoal e dá pra você só tudo bem aí vamos ver se vocês vê bem aí ó lá nós temos o a primeira semana que tá em andamento novecentos dezessete reais que é a de agora falta ainda o dia de hoje e o dia de amanhã eu faço a média de trezentos reais por dia então vai fechar os mil e quinhentos quinhentos tá mas aqui ó se vocês observar ali na ponta do meu dedo é uma semana a semana passada eu fiz mil cento e quarenta e sete não fechou os mil e quinhentos tá porque porque eu não trabalhei dois dias aqui eu vou abrir mostrar pra vocês tá que às vezes a gente tem problemas eu não trabalhei na segunda e não trabalhei na quarta tá vendo na segunda e na quarta não trabalhei aí não fechou o valor deu só mil cento e quarenta e sete tá pessoal mas deixa eu mostrar aqui pra vocês enfim na semana retrasada fechou lá os mil quatrocentos e setenta e quatro na semana mais adiante pra trás fechou os mil e quinhentos praticamente mil quatrocentos e noventa e quatro na outra semana mil quinhentos e vinte e nessa daqui eu não fechou tá vendo setecentos e setenta e um motivo eu só trabalhei três dias tá mas eu vou mostrar na outra deu mil quinhentos e vinte e oito tá e na outra aqui tá opa muito bem vamos aqui dessa semana que tá em andamento ainda falta dois dias quer ver pessoal mostrar pra vocês a segunda eu não trabalhei eu não trabalho mas não quer dizer eu nos seis dias eu consigo fazer ainda falta o sábado e domingo tem uma perninha do sábado porque ele começa a marcar já de agora de manhã falta o domingo daqui a pouco eu volto a trabalhar pra fechar os trezentos no sábado e pra fechar os trezentos no domingo vai fechar os mil e quinhentos reais mil e quinhentos e pouquinho tá mas eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês toda semana dá os mil e quinhentos como eu falei pra dar os quatro mil então deixa carregar aqui tá carregando a tela então tá lá ó nas últimas semanas ó só duas semanas essa aqui do dia de dezessete ao vinte e quatro eu trabalhei só três dias tá eu acho que eu mostrei aqui pra vocês deixa eu mostrar aqui ó só foi ó segundo não trabalhei terça não trabalhei sábado não trabalhei domingo não trabalhei a terça é um resquício e o sábado é um resquício do dia anterior porque quem trabalha sabe que as quatro da manhã é fechado pra uber a uber troca o que tu produziu até as quatro da manhã fica pra um dia e das quatro como eu trabalho até as sete fica um resquício pro outro dia então segundo eu não trabalhei terça não trabalhei sábado não trabalhei nem domingo em apenas três dias eu fiz setecentos e setenta tá mas mas não é esse o caso então o que eu queria mostrar pra vocês é os valores comprovados aqui que dá os mil e quinhentos reais por semana que dá os quatro mil por mês tá ali ó vem mil e quinhentos toda semana ali ó todas as semanas vai vir os mil e quinhentos ali ó mil quatrocentos e sessenta e quatro mil e quinhentos mil e quinhentos mil e quinhentos e aí somente duas semanas que não bate os mil e quinhentos como eu tinha falado mas eu já fiz semanas de mil e oitocentos mil e setecentos e depende e eu procuro não trabalhar na segunda segunda eu tô muito cansado aí eu não procuro não não trabalhar tá pessoal mas se trabalhar na segunda daí aumenta um pouquinho mais isso aí só que eu fico muito esgotado pessoal espero ter ajudado se tiverem alguma dúvida é como eu falei pra pra conseguir fazer valores assim com consistência tem uma estratégia tem uma forma de trabalhar não é simplesmente chegar lá e trabalhar feito um louco porque a gente trabalha dois três dias feito um louco e depois não aguenta mais tem uma forma de se trabalhar aí qualquer coisa me chama ali a gente conversa vou até mostrar pra vocês a minhas avaliações aqui o número de viagens que eu tenho tá vamos aqui pro início é pra vocês ver aqui o tempo que eu tô eu tenho aí em viagem 5.619 minha aposta 4.82 eu tenho 156 elogios minha taxa de cancelamento aceitação uma dica infalível por um grande problema que o pessoal tem que é o pessoal que é cortado da plataforma por baixa avaliação e eu cheguei lá muito perto porque eu não sabia disso aí e aí eu vou mostrar pra vocês que não adianta dar bala da água da bombom da lixa de unha e e tudo isso tem isso aí não funciona tentei tudo pra subir minha nota minha nota foi lá em 4.65 o Uber mandou uma mensagem e eu demorei três meses pra conseguir um ponto apenas hoje eu consigo se eu quiser tem uma fórmula mágica que eu vou ensinar pra vocês conseguir já até três pontos numa noite eu subi 20 poucos pontos então hoje eu consigo ir equilibrando pra ficar no 4.80 porque às vezes é um pouquinho desgastante né o trabalho em cima do passageiro mas é muito fácil a forma de fazer a pontuação subir e eu vou ensinar um jeito pra vocês que vocês no mesmo dia vão fazer ela subir e ela vai parar de cair ela vai parar só vai cair se vocês permitir tá pessoal daí fica no próximo vídeo pra não ficar muito muito grande aqui espero ter ajudado pessoal tá qualquer coisa deixa lá um deixa uma mensagem lá pra gente tirar dúvida a gente vai conversando boas viagens e tudo de bom aí se cuidem com a bandidagem aí pessoal o que é a gente vai ficar no próximo vídeo e aí 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 Obrigado.